Música Guarnição da Polícia Militar conseguiu recuperar uma bicicleta roubada na chamada Vilinha Azul, a Cracolândia Cacerense, localizada no bairro da Coab Velha. A bicicleta foi trocada a preço de bananas por entorpecente. Nós recebemos uma informação, uma denúncia anônima, de que haveria dado entrada em uma vila muito conhecida, na Coab Velha, de uma bicicleta aparentando ser nova, aro 29, e nós fomos ao local verificar a situação. Chegamos, localizamos a bicicleta de cor laranjada, localizado um indivíduo que se identificou como proprietário e o mesmo falou que pagou certa quantia, muito irrisólio, pela bicicleta e não tinha nota fiscal, o que caracteriza a receptação. Então foi feita a condução dessa bicicleta com apoio de outra viatura e a condução desse suspeito ao SISC, a Delegacia para Providência. O local que vocês localizaram esse indivíduo é a Vilinha Azul, Sargento? É um local conhecido, abandonado, é bem complexo. Porém, como se trata de uma solicitação, a gente tem autonomia para verificar a situação lá, junto a quem estiver lá, morando lá. O proprietário que viu essa bicicleta aqui na nossa reportagem, pode procurar quem para saber se a bicicleta é de tal pessoa? Justamente, inclusive, parabenizar o trabalho de vocês, da imprensa, que viabilizam essa conexão, reconexão de vítima ao seu patrimônio. E você que teve porventura, nesses dias, alguma bicicleta, Aro 29, marca Lotus, furtada, procure a Delegacia para verificar a numeração e se procede, pois foi encaminhada aqui para averiguações. Também na tarde desta quarta-feira, a PM prendeu dois indivíduos na famosa Vilinha Azul, a Cracolândia Cacerense. Os dois indivíduos estavam praticando roubos de celulares na pracinha da Coab Velha. Nós tivemos uma solicitação via CIOSP, onde adolescentes se encontravam na praça pública da Coab Velha, do bairro Coab Velha. E esses adolescentes foram abordados por um indivíduo que estava aparentando solicitar o aparelho para ligar para alguém e pediu esse aparelho de celular desses adolescentes, que recusaram de imediato. E, diante da recusa, ele ficou alterado. Esse indivíduo começou a dizer que ele era cobrador, falar impropérios e levantar a camisa e, segundo as vítimas, mostrou um cabo de algo que aparentava ser uma arma de fogo. Então, ali naquele momento, as vítimas correram, ligaram o 190, deslocamos de imediato para o local, com as características dos suspeitos, fizemos buscas na praça, nas imediações. Então, enfim, nós fomos lá no local muito conhecido, na Rua das Opalas, que é uma vila azul, uma vila abandonada. E nós conseguimos fazer a detenção de dois suspeitos que estavam nessa situação. Então, sargento, esses dois suspeitos são atípicos ali da famosa Vila Azul? É uma situação recorrente, são indivíduos que já têm passagens criminais, indivíduos declaradamente usuários de entorpecente, só que foi tomada a medida pertinente, porque um cidadão, de maneira alguma, pode ser abordado, forçado a algo que ele não queira, muito menos entregar o seu celular para alguém que ele não conhece, e após ser ameaçado com essas situações aí. Então, isso nos foi dado a entender que foi uma possível tentativa de roubo ali em relação àqueles adolescentes.